TUC CHIPS Resolução FHD+, 1080x2400 pixels Uma densidade de 411 pixels por polegada Bom no quesito tela O Realme 8 está melhor, pois ele tem uma resolução maior Mas mesmo assim, ambos estão bem legais Pois a tela AMOLED tem os pretos realmente pretos E isso ajuda a economizar a bateria Agora no hardware, o Galaxy J8 tem um processador da Qualcomm O Snapdragon 450 com 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento interno E atinge até 57 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já o Realme 8 tem um processador da MediaTek, o Helio G95 Com 4 ou 6GB de memória RAM 64 ou 128GB de armazenamento interno E atinge até 356 mil pontos no AnTuTu Benchmark Bom no quesito hardware, o Realme 8 está melhor Pois ele tem um desempenho maior Atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark E ele também conta com versões com mais memória RAM E mais armazenamento interno do que o Galaxy J8 Agora em câmera, o Galaxy J8 tem uma câmera principal de 24.8 megapixels Uma lente para o modo retrato de 5 megapixels E sua câmera frontal é de 16 megapixels Já o Realme 8 tem uma câmera principal de 64 megapixels Uma lente grande angular de 8 megapixels Uma lente macro de 2 megapixels Uma lente preto e branco de 2 megapixels E sua câmera frontal é de 16 megapixels Bom no quesito câmera, o Realme 8 está melhor Pois ele tem mais variedade de lente Que isso vai te garantir uma maior mobilidade Agora em suas outras especificações O Galaxy J8 tem 3500 mAh de bateria Micro USB e o alto fluente na parte de baixo do smartphone E o Bluetooth 4.2 Já o Realme 8 tem 5000 mAh de bateria USB tipo C e o alto fluente na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.1 e NFC Bom no quesito conectividade O Realme 8 está melhor Pois ele tem um Bluetooth mais atualizado Ele também conta com NFC Que não se encontra no Galaxy J8 E ele também tem uma entrada USB tipo C Que é mais atualizada do que a entrada micro USB do Galaxy J8 E em bateria ele acaba ganhando também Pois ele tem 1500 mAh a mais Que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia Com uma carga completa Bom esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo